Fala aí pessoal, beleza? Mano, seguinte guys, tamo mais um dia aqui no CSGO.net e hoje a gente vai tá testando aqui o valor, eu quero ver agora o que esse valor aí dela tá caríssimo, tem que ver alguma coisa muito boa, eita velho. E mano, começamos no Profit cara, 11$, gastamos 3, beleza, e vamos abrir muitas, já viu se a gente ganha uma Alph Fade, uma Alph T-Prince, uma Dragon Lord nessa caixinha de 3$, cara? Cara, uma Witch Fire já tá insano nessa caixinha, Neonor cara, olha a T-Prince passou ali velho, cara, tem todas as Alph boas, não sabia que tinha todas as Alph boas nessa caixa? Cara, uma C-Move, essa Alph que a gente ganhou hoje já tá top velho, já tá top já, mas se a gente ganha aqui alguma coisa muito cara, uma dessa daqui de 200$, seria insano, e por enquanto só Profit cara, que é isso velho, quase vem Medusa, essa caixinha tá insana cara, essa caixinha tá insana velho. Mano, eu nem vou fazer batalha nesse vídeo, vamos abrir 400$ essa caixa, e depois a gente vai batalhar, porque eu quero ver, no próximo vídeo eu trago a batalha entre as duas caixas, beleza? Porque eu quero ver essa caixa aqui velho, mano, eu vou abrir toda essa caixa aqui, porque essa caixa tá insana, só Profit por enquanto velho, vamos abrir 400$, 500$ dessa caixinha aqui, vamos ver velho, para meu Deus do céu, se parasse era, a gente tava rico. Beleza, agora foi o primeiro prejuízo depois de tantas aberturas, porque a gente tá muito no Profit cara, quer ver? Vou mostrar pra vocês, a gente gastou 60$ até agora. Beleza, mais um prejuízo, a gente gastou 60$ e já ganhamos 107 cara, a gente tá mais de 40$ no Profit, 47$ no Profit cara, então tá muito boa essa caixinha, pode ser que ela comece a dar prejuízo, porque a gente tá abrindo muito? Pode ser, nunca é recomendado você ficar abrindo 300 caixas assim, tá ligado a mesma caixa? Mas vamos ver aí cara, vamos até o final, quem somente ganhou alguma coisa rara aí velho, porque aqui tem tudo de Alphara aqui nessa caixa né velho, começou a dar prejuízo agora, beleza, razoável. Profit e prejuízo, é agora começou a dar prejuízo, beleza, hoje 3$ aí, quando dá o Profit, tá vindo um Profit bem grande mano, então, o meu Deus tá bem irritado cara, tá calor demais velho. Mano, vamos ver aqui velho, o cara com a Imperadora ali na caixinha do Careca, beleza, vamos abrir mais 4 e 6, 2, 2, tá, agora começou a dar só prejuízo, acabou o Profit. Aí vamos lá abrindo ela, vamos lá abrindo ela, é muita Alph também velho, muita Alph, vamos ver... Exoesqueleto é uma Alph bonita, só que ela não paga velho, vamos ver, não. Corticeira, mais um Profit, beleza, vamos lá, vamos até o final, lembrando que a gente conseguiu 500 dólares, vamos ver quantos que a gente termina no final aqui velho. Alph mortis, Exoesqueleto, não pagou, não pagou. Prejuízo, beleza, aparece que a abertura rápida não dá bom de jeito nenhum. Desculpa pelo latir dos cachorros, tá tendo uma construção aqui na frente velho, tá um barulho do cacete aí, dos cachorros ainda ficar latindo cada construção, eu tô tiltado velho, por causa disso velho. Aí mais de um mês tá essa construção aí, nunca vi velho. Beleza, 11, bora lá, bora lá. Vem agora. Bora lá mano, tem que dar bom velho, tem que dar bom, vem alguma coisa boa pra gente aí cara. Uma, meio on ar velho, uma lightning strike velho, qualquer coisinha velho. Passa pra medusa, pelo amor de Deus. É, não veio. Bora lá pessoal. E manos, 14 dólares, beleza, mais um Profit. Cara, eu queria pelo menos uma C-Move e já tô feliz, cara. Uma lightning strike, uma C-Move, já saia feliz daqui velho. Ai não, meu Deus do céu velho, é isso velho, se passa mano. Tá, prejuízo, prejuízo. Por enquanto a caixinha de alpe tá, é, mais ou menos, tá pingando ali. Provavelmente a gente vai saindo prejuízo, porque ela pode ajudar um Profit bom pra gente, velho. Mas ainda tem chão aí, dá pra gente topar alguma coisa rara até o final. Olha lá, 7, 13, beleza. Beleza, beleza, mais um Profit, 21. Profit ótimo, quase dobrou, velho. Vou ali 5 dólinho de dobrar. Alpe Mortis, Alpe Pau, Capilari, deu prejuízo. E Mortis, Corticeira, Profit, Profit God, 16 dólares, beleza. Mano, Point Element Breach, humilde, eu quero uma dessa. Ou uma Hyper Beast, vai. Uma Mewar, se quiser ser mais humilde aí, uma Boom também. Pink Dead Pet, tá aí, 19 dólares, tá ótimo, 26. Alpezinha legal. Beleza, bora lá, mais 4. Estamos aí nas últimas caixas aí de alpe, cara, e tá interessante falar pra vocês. Uma caixinha realmente interessante. Meu Deus do céu, se para isso daí, era uma Dragon Lore, cara. Era 3 dólares em 2 mil, cara. Não é em 2.200 quase ali. Não, 2.100, né, 2.100, é. E, manos, bora lá. Essa daqui de 4 vezes, mais uma de 4 vezes e as últimas duas. Para, 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 para. Bora lá. Não deu bom. E a última. Mano, nós começamos aí com 500 dólares. Estamos saindo aqui do site com 414. Cara, no começo deu muito bom. Só que no final ela deu ruim. Se você tivesse depositado 500 dólares ali, você depositasse 350 com 40% de bônus ali, você teria os 500 ali. 360, 500. E você estaria no Profit sim, cara. De 70 e poucos dólares aí. Mas, claro que você não tem por que você ter 143 alta na inventária. Então, cara, realmente, tipo assim, foi bom comparado ao bônus. Em cima do que a gente começou, não foi legal. É uma caixa boa para você abrir uma ou outra ali. Se você tirar uma daquelas skins, você está feito, mas não está entre as melhores caixas aí para você abrir muitas. Na minha, as melhores caixas tem que se abrir muito. É Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk, tá ligado? E essas caixas aqui tem bastante skin caras. Se você dropar alguma coisa, você pode dropar muito bem. E a porcentagem até não é tão baixa de vim, porque ela é uma caixa cara, tá ligado? Essa daqui deu 15, 30... Ah, não, essa daqui está mais barata, eu acho. Aí, ó, 36. Tomou um prejuízo aqui. Tivemos azar. E... É, a caixinha do Elon não deu sorte para a gente. Vamos para o Lula Morusco. E vamos terminar aqui abrindo aqui tudo e dando o Lula Morusco, cara. Vai dar 8 aberturas. E, manos, é isso, velho. Esse foi o testão na caixinha AOP do site. Me surpreendeu. Achei que ia ser bem pior essa caixa. Ela já foi bem pior. Mas está legal para você abrir algumas aí, velho. Não está ruim, não. Para você abrir algumas dela aí, não está ruim. Mas não tem por que você abrir tantas iguais. Seja se eu tivesse parado ali nas primeiras, eu teria com um profit de 40 dólares. Tá ligado? Eu só abri mais de... Para testar mesmo. E o recomendado era parar nas primeiras ali. Eu estava no profit e era só ir para o abraço, cara. Estava ótimo já. Beleza? Então é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Vamos até a próxima e fui. Tamo junto.